O ato bonito e heróico aconteceu nesta quinta-feira por volta das 11 horas, quando o sargento Luciano, mais conhecido como Balu, ajudou a salvar a vida de uma criança de 11 meses de idade na rua Ari Alves Bala 205, no bairro Jardim Planalto. Luciano, que estava de folga, passava pelo local, quando se deparou com a mãe do pequeno Daniel, em desespero, com a criança no colo, engasgada e necessitando de socorro urgente. O Daniel está tomando medicamento desde terça-feira, devido a uma virose que ele teve, aí nessa quinta-feira eu fui dar o medicamento para ele, através de via oral, pela seringa, no que eu coloquei na boca dele, ele engasgou e não voltava, eu tentei dar tapa nas costas dele, ele não voltava. E minha mãe aqui comigo também, nós duas ficamos nervosos, aí eu peguei, abri o portão e saí correndo para pedir socorro. E foi o momento que encontrou com o sargento? Isso, aí estava até a minha vizinha, que é a Marisa, com o marido dela, e ele, eu nem conhecia ele, e a Marisa ainda falou para mim assim, entrega para ele, ele sabe, né? Aí eu entreguei, falei, me ajuda, o Daniel está engasgado, ele engasgou com o remédio. Aí ele pegou na mão dele, fez o procedimento correto, e o Daniel logo vomitou, já começou a chorar, graças a Deus, Deus usou a vida dele, né? E eu sou muito grata a ele, por ele ter ajudado a salvar a vida do meu filho. Em casos como este, exige-se rapidez no atendimento, para que a criança retome a consciência, o que torna a situação difícil, principalmente para a mãe. Tem que ser muito rápido, né? E até que põe na cadeirinha, até que pega documento, pega as coisas, a gente, na hora do desespero também, a gente não dá tempo nem de pensar, né? Então, a única coisa que eu fiz foi correr para a rua, tentar gritar, vizinho, gritar alguém, para me ajudar. Graças a Deus, Deus usou a vida dele, na hora certa, Deus mandou ele vir na porta da minha casa, né? Graças a Deus, ele ajudou a salvar a vida do meu filho, eu agradeço muito a vida dele, desejo tudo de melhor, que Deus abençoe muito a vida dele, a família dele, né? Agradeço também a minha vizinha, que é Marisa, também, que me ajudou, com o marido dela, eu sou muito grata a Deus por isso. Após os primeiros procedimentos, o militar recomendou que a família encaminhasse o bebê ao pronto-atendimento para outras providências. Extremamente gratificado, o sargento Luciano alerta a população quanto à necessidade do conhecimento das técnicas de pronto-socorro, que podem fazer a diferença na vida de um ser humano.